Fala galerinha, se você gostou da música, dá aquele like, beleza? Compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito, o link tá aí Se você tá no Facebook, o link tá aí na legenda do vídeo Se você já tá no Facebook, é só clicar aí no nomezinho inscreva-se em vermelho Não esquece de deixar o like e vamos pro cover Quero pedir desculpa pela voz, que eu tô um pouco rouco Mas aí eu gostei tanto dessa música que decidi gravar mesmo assim Então vamos ver no que vai dar Não faz assim, eu sei que agir errado Eu me sinto culpado, vou te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro Tenho um direito de errar A distância entre a gente me fez entender Se um dia eu já fui feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar Que talvez você nem vai voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Metade de mim tá com você Sem você aqui Sem você aqui eu não sou nada Sem você eu não sei o que fazer Sem você aqui eu tô me perdendo Vem me resgatar Volta enquanto é tempo Sem você aqui Tá doendo tanto Já chorei demais Vivo te esperando Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Amém.